A Praia Estava Deserta O Sol surgia no céu E eu contente cantava Pra você, Marisável Peguei a esteira e seu chapéu Vamos pra praia que o sol já vem Peguei a esteira e seu chapéu Vamos pra praia que o sol já vem Tiri-biri-bim, pô-pô-pô-pão Tiri-biri-bim, pô-pô-pô-pão Tiri-biri-bim, pô-pô-pô-pão Tiri-biri-bim, pô-pô-pô-pão Na areia escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome, Marisável Na areia escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temendo que alguém pisasse Em seu nome, Marisável Peguei a esteira e seu chapéu Peguei a esteira e seu chapéu Vamos pra praia que o sol já vem Peguei a esteira e seu chapéu Vamos pra praia que o sol já vem Tiri-biri-bim, pô-pô-pô-pão A lua foi caminhando Igual as ondas do mar Com ciúme dos seus olhos E do seu modo de olhar A lua foi caminhando Igual as ondas do mar Com ciúme dos seus olhos E do seu modo de olhar Peguei a esteira e seu chapéu Vamos pra praia que o sol já vem Peguei a esteira e seu chapéu Peguei a esteira e seu chapéu Peguei a esteira e seu chapéu Vamos pra praia que o sol já vem Tiri-biri-bim, pô-pô-pô-pão Tiri-biri-bim, pô-pô-pão-pão Tiri-biri-bim, pô-pô-pão-pão Tiri-biri-bim, pô-pô-pão-pão Tiri-biri-bim, pô-pô-pão-pão Tiri-biri-bim, pô-pô-pão-pão Tire-biri-bim 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 Tire-biri-bim